Muito comum nesta época do ano é comprar algum presente ou dar algum presente e a pessoa não ficar satisfeita. Por isso a gente está aqui no Edecom de Cachora do Sul com o Nicolas. Ele que vai falar para a gente, né, Nicolas, o que pode e o que não pode? O que é regra e o que não é? Porque isso muda muito das lojas físicas, lojas pela internet, né? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo, tudo bem. Como é que é? Qual é a regra? Por exemplo, as compras feitas fora do ambiente físico, existe o prazo de arrependimento, que é o artigo 49. E então no momento em que o consumidor recebe o produto e esse produto não é da maneira que ele achou que seria, enfim, teve algum defeito, algum problema, ele tem sete dias para fazer essa troca ou então cancelar essa compra, né? Agora já quando a gente compra um produto dentro do ambiente físico, que a gente visualiza, a gente toca, a gente vê o que a gente está comprando, a gente sabe o que a gente está levando, a loja não tem a obrigação de fazer essa troca, a não ser que tenha algum defeito, claro, e manifesta, né? E aí a loja então vai ser obrigada a prestar assistência. E na assistência a gente fica submetido então ao prazo de 30 dias, que é o prazo máximo que a loja tem para prestar essa assistência. Caso passe o prazo dos 30 dias e o produto continue com o mesmo defeito, aí sim o consumidor vai ter o direito à troca ou reembolso do produto, como ele achar melhor. E isso é o que consta no código do consumidor? Isso é o que consta no código de defesa do consumidor. Até a gente estava comentando antes a questão das lojas fazerem a parte da troca em questão de roupas. É uma, como a gente fala, uma gentileza que a loja faz, porque ela não tem obrigação. A gente sabe que nessa época do ano é muito comum a gente ir numa loja e comprar uma roupa e dar de presente. Então a gente não sabe se a gente vai acertar a medida, se a gente vai acertar o gosto da pessoa. Então é bem importante a gente perguntar para o lojista sempre se há a possibilidade de fazer a troca caso a pessoa não goste do produto. Porque eles não são obrigados, tecnicamente eles não são obrigados a fazer essa troca, só caso eles queiram fazer de boa vontade mesmo para não perder o cliente. Seria uma gentileza mesmo, porque não tem rega. Não tem nada que obrigue eles a fazerem essa troca, somente a questão da gentileza mesmo para não perder o cliente. No ano passado a gente teve 36 registros, por enquanto agora, e só em dezembro, no Natal passar, nesse ano, por enquanto nenhum? Por enquanto nenhum, mas a gente espera que sim, que venham algumas reclamações, a gente já está preparado para isso, a gente já ficou preparado para receber esse tipo de reclamação. Como que são feitos esses registros? A gente pede sempre que a pessoa traga primeiro um documento pessoal para a gente fazer o registro. Sempre que ser a pessoa que fez a compra, não pode vir alguém representar essa pessoa, porque às vezes o lojista pede para falar direto com a pessoa, confirmação de dados, enfim. Então a gente pede que a pessoa que fez a compra, o titular da compra, venha aqui com o documento e também a nota fiscal do produto, se tiver uma ordem de serviço, enfim, o que a pessoa tiver, a gente traz aqui, a gente faz contato direto com a empresa e vê o que a gente pode solucionar. Geralmente, na verdade, o primeiro passo é a pessoa ir direto na loja e tentar resolver direto com eles. Se a loja se nega a prestar assistência em caso de defeito, ou então se a loja se nega a dar qualquer tipo de auxílio, qualquer tipo de suporte, a pessoa vem aqui e a gente faz o contrato direto com a loja, a gente fala diretamente com o gerente e pede um posicionamento da loja, de por que não atender, enfim, depende de cada caso. E como que é a aceitação das empresas aqui em Cachorra do Sul? Olha, geralmente, todo mundo quer evitar a parte mais burocrática, que é a de judicializar, né? Então, eles querem resolver. As duas partes querem resolver e, geralmente, a gente consegue fazer um acordo entre a loja e o consumidor, até porque, no momento em que os lojistas sabem o que está dentro do Código de Defesa do Consumidor, então eles não vão querer fazer nada fora disso, porque sabem que podem estar sujeitos a receber uma notificação, enfim, ser judicializados, né? Então, eles geralmente vão querer resolver. Vamos dar o serviço, então, é de como ficar aberto aqui em Cachorra do Sul, em que endereço e em que horário? Na rua, 15 de novembro, número 334, ao lado do gabinete do prefeito. Até agora, no final de dezembro, a gente vai atender das 8h às 12h e da 1h30 às 13h30. A partir do dia 2, então, vai mudar o nosso horário de funcionamento, vai ser das 7h30 a 1h30 corrida, aberto ao meio-dia. Sempre não esquecer de trazer o documento em caso de... Isso, o documento e a nota fiscal e qualquer, enfim, qualquer documento que tiver em relação a essa compra, tudo que tiver vai nos ajudar aqui a solucionar, né? Tá bom, muito, muito obrigada por todas as informações. Obrigado. Tá bom, então, esperamos que, claro, né, exista um diálogo entre a loja, o lojista e o consumidor. Esperamos que tudo fique bem resolvido e a pessoa fique satisfeita com o presente que ganhou. Daniel, eu volto contigo. Tchau.